Já vai se inscrevendo aí no David's Selections. Fala aí, galera! Hoje eu tenho um jogo novo pra mostrar pra vocês. Ele se chama Color Tube. Que é uma bola, você bate numa cor, ela vai mudando de cor. A cor que ela tiver, você tem que ir na cor que tiver naquele círculo. Entendeu? E eu errei o círculo. Eu não sou muito bom nesse jogo, mas... Cara, eu não vou conseguir. Vou mudar a bola aqui. Vou nessa. Não, não dá pra eu ir naquela bola. Essa não, não dá pra eu ir em uma bola. Tá, vou nessa. Não deu pra eu pegar nenhuma bola ali, mas... Não, bati na cor errada. Bati de novo na cor errada, é meio estranho. E eu vou poder usar uma bola nova. Errei a cor, gente! Vai, bora lá, bora lá. Ela é meio estranho quando você vai mexer. Mexe pra um lado, ela vai pro outro. Viu, ela mexe pro outro lado. Eu admito, é um pouquinho difícil também. Mas se você concentra, você consegue. É difícil, cara. Viu? É meio difícil controlar pro lado que você quer ir. Ai, vai. Ai, vai. Meu Deus. Vai, galera. Me ajuda. Não, não ajudou. Isso, galera. Tão conseguindo. Ai, 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 ai. Conseguimos. Level 3. Não, level 4. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Isso 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 aí, vamos lá A gente começou Tava verde Cor errada Eu errei de novo Eu errei de novo, não tô prestando atenção da cor Roxo Rosa Laranja Verde Rosa Rosa Verde Verde Rosa Laranja Isso 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 Tão Quase Não, não tamo quase não Ué, mas Tá, vai Ai, galera, já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo no canal Isso Isso Não Cara, a gente tava prestes a passar pro próximo nível Tô quase lá Tô quase lá Isso Isso aí Eu errei a cor Ai, não Ai, não Ai, não De primeira, velho, já erro Não Eu sou muito bom de errada Eu sou ruim de acertar Eu sou ruim de acertar É isso aí, tô conseguindo É isso aí, tô conseguindo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Ai, como eu sou ruim, galera Ai, como eu sou ruim, galera Ah Vai Vai Bati de novo na cor errada Isso 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 Tamo conseguindo, tamo conseguindo A gente foi Não, não conseguimos Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui E já vai deixando seu like aí E já vai se inscrevendo aí E tchau Tchau